Vem estar, vamos! Eu também estou, mas sobre o chão que eu piso Tem água limpa na viária, tem leite ou mais no sorriso Busquei felicidade, encontrei com a Maria Ela pinga a farinha, eu senti uma alegria Na minha vida pinte do fogo, barriga não estava vazia Por uma simplicidade, melhor o meu segundo dia Por uma simplicidade, melhor o meu segundo dia Por uma simplicidade, melhor o meu segundo dia